E-J-P-L-X Coletividade entre os draquês Eleição de nave na garagem Toda semana os bota-bota Zé Porva fica avisando Denuncia de lorota Paga que nós tá roubando Neta batida então foca Que os maloca tá brotando Se parado é carteirado Da pista é cornetando E os daqui toca, 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 toca Tão louco do asfalto De meio até pé na porta E os daqui toca, 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 toca Tão louco do asfalto De meio até pé na porta E os daqui toca, 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 toca Tão louco do asfalto De meio até pé na porta E os daqui toca, 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 toca Tão louco do asfalto E agora quero ver quem me segura Se que a CG nas veteira fuga, problemático de montão Saquei da bichuda, desde menor nós é macha na rua Apaixonado nas gorduchas, nós não se intimida não No toque tumultua, eu vou xavaiar Pra lá e pra cá, cá roda pro ar E os trato de xava, eu vou xavaiar Pra lá e pra cá, cá roda pro ar E os trato de xava, olha os mandrake de quebra Chamando a atenção delas, nas antigas era magrela E hoje é de super tenera, saco os retrovisor dela Põe pra moer na favela, hoje eu vou traque de seta E a Romeu vai na testa, chama as tranqueiras pra festa É o pente rala na certa, é mais um sétimo andrake Vai, tá com a macha na boneca É mais um sétimo andrake Vai, tá com a macha na boneca É mais um sétimo andrake Vou fatiar no bailão e o ronco é um absurdo Eu vou fatiar no bailão e o ronco é um absurdo Eu vou fatiar no bailão e o ronco é um absurdo Giro na quebra, tô com os parceiro Vou fazer esse jogo virar Kit de time, veste o maluqueiro De Transalpa sem quepla lá Pra trás, quebrada, no peito carimbão Meu parceiro DJ Biel no toque da produção V-Lol, bandido dos bal, rei dos foguetão Rei dos foguetão V-Lol, bandido dos bal, rei dos foguetão Rei dos foguetão DJ Biel no toque da produção